Olá, meus amigos e minhas amigas! Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu espero que você e sua família esteja muito bem de saúde e que vocês estejam seguindo as recomendações básicas. Mesmo que vacinado, você precisa seguir as mesmas regras, as mesmas dicas, os mesmos cuidados. Você deve lavar muito bem as mãos, utilizar álcool gel para higienizar não só as suas mãos, mas também as compras, todos os objetos que entram dentro da sua casa e você deve utilizar a máscara de proteção da maneira correta, cobrindo o nariz e boca, ok? Meus amigos e minhas amigas, nos QR Codes aqui ao lado, você acompanha a gente nas redes sociais da aba, tanto o Facebook quanto o Instagram. E nesse WhatsApp aqui, você envia o seu trabalho audiovisual, a sua sugestão, a sua dúvida. Se você estiver produzindo qualquer conteúdo e está com dificuldade, manda nesse WhatsApp que eu ajudo você da melhor forma e mande essas produções que começamos a fazer agora, pós mês de junho. Então, entramos no mês de julho, agora no finalzinho do mês de julho, paramos com a série Grandes Momentos do Cinema e voltamos a tratar de assuntos de edição e captação e é preciso que você realize todos esses conteúdos que eu venho pedindo para a gente poder saber o desenvolvimento que você está tendo, se você está entendendo o que eu estou passando em videoaulas, ok? Em uma das coisas de videoaula que eu falei para vocês, que eu passei para vocês, foi para criarmos no Fotopeia uma imagem, né? No Neon Sign, naquele modelo do PSD que já está ali pronto, que você pode alterar, pode editar para utilizar sem problema nenhum. E eu pedi para você fazer pelo menos três imagens daquela com tonalidades de cor diferente, para a gente montar essas imagens uma do lado da outra, colocar uma transiçãozinha para ser a alteração daquele LED, para que essa lâmpada mude de cor e, se possível, posso fazer essa montagem, adicionar um efeito em croma aqui como uma fumaça, né? Como aquele Smoking Green Effect que eu mostrei e também nas rodas de conversas foi exibido para vocês. Como nem todo mundo está entrando nas nossas rodas de conversa, que acontecem todos os dias, de segunda a sexta-feira, às onze e meia da manhã e às cinco da tarde, vou mostrar agora algumas dificuldades que vocês vão enfrentar, principalmente utilizando o efeito de croma aqui e, principalmente, utilizando no software, no aplicativo de edição via celular, ok? Então, eu vou abrir aqui o CapCut para você dar uma olhadinha nessas dificuldades e, depois, eu vou abrir o ShotCut para exibir a diferença nos cuidados, no refinamento e nas opções manuais que você tem na hora de fazer a aplicação desse croma aqui, ok? Então, vamos lá, primeiro, para o aplicativo CapCut. Então, meus amigos e minhas amigas, estou com o CapCut aqui, já estou com a fumaça colocada, mas vou retirar ela, tá? Então, vou excluir essa parte para a gente refazer isso do zero. Então, eu peguei aquelas tonalidades de imagem, então tem o vermelho, tem a parte roxa e tem um pouco mais acidentado, com menos luz. Você faz com a tonalidade que você queira, ok? Eu já mostrei como faz para você acessar o Color Balance lá naquele modelo do PSD, lá no Photopeia, e fazer essas alterações, ok? Então, a única coisa que eu fiz foi isso. Você pode montar muito mais tempo, uma do lado da outra, e eu coloquei uma transiçãozinha aqui, né? Só para não ficar seco isso. Então, acontece uma transição entre uma cor e outra para isso ficar um pouco mais suave. Mas, nada mais do que isso, ok? Agora, eu vou adicionar a camada com o efeito verde, ok? Vamos lá, então, adicionar a camada, vou selecionar aqui com o fundo verde, vou cortar todo o excesso, né? Eu não preciso disso tudo, né? Então, você pode cortar bastante tempo, inclusive do final, né? Vamos deixar apenas com o tamanho necessário que a gente queira, né? Então, é mais fácil a gente localizar aqui o ponto que a gente quer, dividir isso e excluir essa parte em excesso, ok? E se você precisar mais, você pode aumentar depois que não tem problema. Mas, olha só, estamos agora com o efeito verde ali colocado e precisamos aplicar o efeito croma aqui, né? Perceba que, quando a gente aplica o efeito de croma neste carinha aqui, vai para essa tela aqui embaixo, olha só. E aí, você tem o seletor de cor, primeiramente, onde você vai posicionar em qual cor você quer que seja. Então, repara que quando eu baixo aqui com a fumaça, toda essa parte arredondada fica branca, mostrando a cor que eu quero. O ideal é que você sempre selecione uma cor bem próxima da outra que você quer permanecer. Então, aqui onde está perto do branco, eu vou selecionar e vou deixar aí. Aí, nós entramos na aba e tem intensidade. Aqui no efeito, através do celular, você tem apenas duas opções de configuração. A intensidade, que vai retirar isso, e as sombras, né? Então, quanto mais você vai dando intensidade, mais vai retirando até sumir praticamente tudo. Então, você tem que controlar aqui na intensidade o quanto você quer isso, né? Então, vamos retirar. Ainda está um pouco verde, mas se eu for mais do que isso, vai ficar estranho. Então, vou deixar aqui o de 8. Vou nas sombras e vou ver se a alteração da sombra muda alguma coisa. E você vê que não, só fica um pouco pior ali na parte do letreiro do meu nome. Então, vou deixar sem sombra. Vou aplicar esse efeito. Mas, ele está, ó, bem tosco, né? Dá para ver o verde ainda e essa fumaça está muito densa. O que a gente tem que fazer? Temos que ir atrás de outras configurações para melhorar isso, ok? Então, a gente vai em ajustar, ó. E aí, em ajustar, nós vamos tentar ver algumas dessas opções que vão dar melhor qualidade a essa imagem, ok? Então, a gente pode ir um a um. Vamos no brilho, vamos alterar o brilho para ver se isso muda, ó. Se eu aumentar, fica muito forte o branco, então eu quero menos. O contraste também é a mesma coisa, vou tirar contraste. A saturação é a saturação de cor. Então, se eu aumentar aqui, ó, vai ficar verde, vai ficar mais verde ainda, porque não consegue retirar tudo no aplicativo de celular. Então, eu vou tirar, ó. Vou tirar, vou tirar, ficou praticamente sem verde nenhum. Legal, é isso que eu quero. Exposição, posso também ver se altera alguma coisa. Para se aumentar, começa até a ficar esbranquiçada a imagem do muro ali, eu não quero isso. Então, eu tiro um pouquinho. A nitidez, ele vai granular essa imagem, eu não quero isso. Então, eu vou deixar zerado. Não quero destacar. Vamos ver se sombra altera alguma coisa, ó. Se eu aplicar alguma coisinha, saem aquelas micro fumacinhas ali. Também não quero isso, vou deixar zerado. Posso alterar a temperatura, porque se eu aumentar, ela vai ficar quente, ela vai ficar amarelada. E se eu diminuir, a temperatura vai ficar azulada. Eu posso deixar um pouco mais fria isso, até um pouco mais azulado, já dá a impressão. Fumaça, geralmente, é aquela coisa do resfriamento, né? Então, vou deixar ali um pouco mais azulado. Posso mudar a matiz disso, se for interessante. Posso ir, ó. Sai um pouquinho, vai ficando um pouco mais acinzentado, roxo. Beleza, ficou legal. O esmaecer aqui, que eu já perco ali também aquelas micro fumacinhas igual da sombra. Então, não vou alterar. A vinheta vai fazer aquela... Vai trazer a imagem para dentro, né? Então, vai criar aquela sombra preta em torno. Não quero isso. Granulado, eu não quero. Então, beleza. E agora? Posso fazer mais alguma coisa? Até posso. Posso tirar a opacidade, né? Está muito forte essa imagem. Então, posso criar uma transparência para isso ficar um pouco mais nítido. E aí, é só a gente ajustar, né? Colocar isso aqui melhor posicionado, aumentar. Como eu estou fazendo isso pelo computador, não vai dar para aumentar isso. Mas, através do seu celular, é só você pinçar a imagem e aumentar um pouquinho para melhor posicionar isso. E aí, nós temos uma fumaça melhor feita. Então, já não temos aquele verde que muitos tiveram problema. E ela está mais fluida, ok? Então, são esses cuidados que você tem que ter na hora de fazer o efeito do chroma no aplicativo de celular. Pelo celular, pelos aplicativos, você vai ter menos opções de configurações manuais. Então, é normal que você tenha uma finalização desses efeitos de forma um pouco mais tosca, ok? Eu vou agora abrir o Shotcut, para você ver que mesmo num software básico de edição como é o Shotcut, você tem mais opções para realizar esses tipos de efeito e deixar a imagem com mais qualidade, ok? Vamos lá? Então, meus amigos, aqui no Shotcut, eu estou com as mesmas imagens, tá? Nós temos a imagem 1, 2 e 3 do molho com a cor alternada e o vídeo com a fumaça no fundo verde, ok? Antes de mais nada, já que eu vou trabalhar com essas duas camadas, né? Vou trabalhar camada sobre camada, eu já vou abrir aqui outra faixa de vídeo, para eu já ter isso separado para poder montar, ok? Então, vou pegar as minhas imagens e colocar na camada de baixo aqui, né? Para a gente poder montar essa sequência das imagens. Vou remover essas sobras aqui para elas se juntarem, ok? E agora, posso reduzir esse tempo, né? Posso dizer que isso é menor, né? Está muito rápido, está muito lento, então posso diminuir isso, sempre removendo aqui para ficar melhor, né? Fazer aqui a mesma coisa e pronto. E aí eu posso ir duplicando isso para criar mais tempo. Mas vou deixar aqui nesses três só para exemplificar para vocês. Dessa maneira aqui, está seco, olha só. Sai de uma imagem e vai para a outra seco. É só colocar uma transição. Como você faz isso? Simples. Basta você jogar a imagem sob a outra que vai criar uma transição, certo? A transição básica que ele abre é a de cross, né? Então, perceba que ela faz uma transição de uma imagem para a outra, para isso ficar mais suave. Rapidinho, sem problema, sem dor de cabeça. Agora, vamos adicionar a fumaça com o efeito verde. Aqui, eu já posso até selecionar a parte que eu quero, né? Então, basta você clicar em ir na posição de início que você quer e ir para a posição de out, de fim da seleção que você quer. Basta depois clicar e arrastar para a outra faixa de vídeo. No caso, na de cima, porque a gente vai deixar essa fumaça em cima da outra, certo? Vou retirar esse excesso. Vou tirar também esse excesso aqui, não preciso disso. Quanto mais você deixar a coisa desnecessária no seu vídeo, mais pesado fica o projeto. Então, vamos eliminando isso. E aí, agora, a gente tem que aplicar o efeito de Chrome. No Shotcut, todo o efeito que vai fazer, toda a alteração que você vai fazer no vídeo, você precisa acrescentar, adicionar um filtro, ok? Então, vou adicionar o filtro nessa camada aqui. Então, vou em filtro e vou no maisinho aqui para selecionar. Qual é o efeito que eu quero? O efeito de Chroma. Então, ou você busca aqui escrito Chroma, ou você escreve para ficar mais fácil de achar, ok? Vou primeiro no simples para ver se vai resolver, ok? Vou clicar aqui no simples. Ele já vai para o automático. Eu posso selecionar a cor que eu quero, né? Apertando aqui no conta-gota e lá no vídeo para dizer qual verde que eu quero retirar. E a distância aqui seria a intensidade do CapCut. Então, basta você dizer se você quer mais ou quer menos. Então, repara que mesmo no básico aqui do Shotcut, você já tem uma resposta melhor dessa retirada de fundo verde. Mas, mesmo assim, eu começo a perder muita informação, né? E ainda fica meio ruim. Vou lá no avançado para a gente dar uma olhadinha nas configurações manuais. Então, eu vou tirar esse efeito de Chroma. Vou buscar o Chroma avançado. Da mesma maneira, você vai selecionar através do conta-gota. Vamos lá perto de onde é verde da fumacinha. E aí, você tem outras configurações aqui para a gente melhorar esse recorte, né? Então, a primeira coisa, eu vou em inclinação. Que aqui na inclinação, eu vou conseguir retirar bastante coisa, ó. Só que ainda não é o suficiente. Certo? Vamos tentar aqui, ó. Vermelho delta, vamos aumentar. Vamos no verde delta, também tirar. E no azul delta, começa a sair mais. E aí, aqui, já começa a perder muito. Então, eu vou reduzir isso um pouco. O que eu posso mais mexer? Posso decidir o formato aqui, que é o formato de que vai recortar esses pixels verdes, como vai funcionar. Então, vou em caixa. Olha só, já melhorou bem, hein? Da onde estava, o caixa ficou melhor. Antes era elíptico, né? Diamante e caixa. Ficou bem melhor. Ficou até muito. Posso até ver se aqui é inclinação. Ó, legal. Margem, inclinação. Posso ver quais são as opções e tirar. Severo. Gordo. Normal. Fino. E inclinação. Acho que inclinação ainda é a melhor opção. Ok? E na operação substituir aqui, vai ser para tirar, você vai dizer qual parte isso vai ser retirado. Deixa no substituir, porque você vai substituir aquilo pela imagem que está aí embaixo. E aí volta a ver o que você quer fazer com isso. Ó, então posso tirar mais. Aqui o vermelho não. O verde delta também não. Vamos ajeitar aqui. O azul também não. Então, ó, aqui, sem a gente precisar alterar contraste, brilho, a gente já conseguiu retirar bastante coisa, né? Dessa fumaça. Não temos mais aquele verde. E aí o que a gente pode fazer? Opacidade. Vamos deixar isso um pouco mais com transparência para a gente poder melhorar essa imagem. Então, opacidade. A gente tem agora uma fumaça um pouco mais realista. Posso alterar o quê? O tamanho e a posição também. Então, adiciono um outro filtro com o tamanho e posição, que aqui vai ser, está em inglês para mim, que é o size e position rotate. Eu posso ampliar e baixar isso aqui, porque eu quero que essa névoa esteja bem mais fraquinha, passando assim. Posso diminuir a velocidade também, caso queira. Eu posso dobrar isso. Então, por exemplo, eu vou adicionar uma nova faixa de vídeo. Vou copiar isso aqui para a parte de cima. Olha só. Deixa eu remover aqui. E aqui está sobreposto. O que eu posso fazer? In size, position rotate, que eu já tenho essa informação. E eu vou rotacionar isso. Vou rotacionar isso para ficar lá para cima. É 180 graus, né? E posso colocar isso para cima. E aí eu tenho a fumaça em cima e embaixo. Certo? Poderia fazer o quê? Vindo pela lateral também. Então, era só dobrar isso e colocar outra rotação e jogar para o lado. E aí a gente vai ter aquele quadro todo de fumaça ali circulando. Só que a fumaça de cima está indo para um lado e a de baixo para o outro. Então, a gente poderia ajustar isso, espelhar isso, para não ter esse problema. Ok? Então, veja só. Mesmo num software básico de edição, como é o Shotcut, você tem mais opções de configuração manual desses efeitos para melhorar a qualidade. Então, lá no CapCut, outro aplicativo de celular que você for utilizar para fazer essas edições, saiba que, geralmente, muito provavelmente, você vai ter que ajustar outras informações para dar qualidade a esse efeito. Então, você viu que apenas aplicando o croma e a intensidade desse croma, o resultado não foi satisfatório. Então, vai lá no Ajustar e mexa em contraste, brilho, saturação, temperatura, muda a opacidade, coloca uma transparência para isso ficar com melhor qualidade e o efeito estar ok. Beleza? E caso não dê certo, então não usa. É melhor a gente abandonar a certa ideia e não fazer do que deixar esse resultado de maneira tosca, de maneira não agradável de ser visto. Legal? Se você ficou com dúvidas, deixa no comentário aqui embaixo que eu respondo para você. Acesse as nossas rodas de conversas todos os dias, segunda a sexta-feira, às 11h30 da manhã e às 17h. E faça o exercício, monte esse videozinho e mande no WhatsApp da AAB. Ok? Aguardo você na próxima. Um grande abraço e tchau! Um grande abraço e tchau!